Olá, centelhas! Olha eu aqui com a minha centelha para falar com a sua. Bom, você já deve ter parado para pensar que confusão de conteúdos, é tanta gente dizendo tanta coisa, por onde eu começo, o que eu faço, qual técnica eu uso. Então, eu fiz esse vídeo porque eu tenho encontrado muitas pessoas com essa dificuldade. Por onde eu começo os meus estudos? Como eu me organizo? Houve uma coisa aqui, houve outra coisa ali, você nem sabe nem que tipo de curso fazer, nem que tipo de livro comprar, qual ler, aí você sai comprando livro, sai fazendo curso e não sabe, não tem uma orientação. Aí você fica, eu queria muito que alguém me orientasse, que alguém me dissesse o que fazer, como mudar. Eu sei porque eu também passei muito por isso, passei demais por isso, me senti perdida no mar de opções de conteúdos e de mentores e de tanta gente falando. Então, eu gostaria de deixar minhas dicas para você que gosta do meu canal, que segue aqui o nosso canal, que acredita que tem sido útil para você. Tá bom? Então, essa é a minha contribuição com a sua jornada de autoconhecimento, para te ajudar como se organizar. Então, vamos lá. A primeira coisa para você organizar, se organizar nos seus estudos, é você, assim que você aprender, praticar imediatamente. Pratique imediatamente aquilo que você aprender, tá? Se você aprendeu alguma coisa, pratica. Aprendeu, pratica. Aprendeu, pratica. Por quê? Se não, você vai, ah, legal esse vídeo, legal essa técnica, legal isso que está falando, legal. Tá? Próximo. Não foi um conhecimento, assim, útil para você, porque você não botou em prática. E porque a gente só aprende quando a gente pratica. O conhecimento, as palavras, elas se tornam vazias, se elas não forem praticadas, né? E aí, é por isso que você não tem uma confiança tão grande naquilo que você estuda. Porque você não sentiu na própria pele. Não praticou. E aí, adquirei mais conhecimento, mais conhecimento, mais conhecimento, mais técnicas, mais técnicas. 20 técnicas, 30 técnicas, 40 técnicas, 50 técnicas. Leu tanto livro e não entendeu nada. Entendeu, gente? É, adquiriu conhecimento, ressoou, foi uma coisa ali legal, gostei. Faz todo sentido. Deu vontade de botar em prática? Rápido. Pratica. Tá? Põe em prática. Não fica só esperando que se encher de conhecimento vai fazer você aprender algo. Você precisa conhecer, aprender, né? Teoricamente e praticar. Com certeza botar na sua vida em prática. Então, esse é o primeiro passo para você se organizar nessa sua jornada aí. E não ficar muito confuso. Porque senão você não vai sentir que está aprendendo nada. Adquira o conhecimento e pratica. A outra coisa é foque em uma coisa de cada vez. Foque em uma coisa de cada vez. Você não vai conseguir, por exemplo, praticar, né? Se você quiser praticar 10 coisas, 15 coisas, 20 coisas ao mesmo tempo, você vai sentir que a sua prática não está sendo muito eficiente. Você vai se sentir confuso. Você vai se sentir todo atrapalhado. Então, o que é que você faz? Foca numa coisa de cada vez, tá? O que é que ressoa melhor com você? O que realmente encontrou mais guarida no seu coração? Então, foca nisso. Foca nessa técnica. Por exemplo, eu resolvi focar na técnica do caderno da gratidão. Que essa técnica também é conhecida nos Estados Unidos como scripting, né? Que é escrever a sua vida, fazer o script da sua própria vida. Eu agradeço por coisas que eu já tenho. Até que eu sinto que a emanação da gratidão, o sentimento alquímico da gratidão está sendo produzido em mim. E aí eu aproveito e escrevo como se fosse real aquilo que eu desejo que seja real. Mas eu já escrevo como sendo, agradecendo realmente, né? Então, o que é que acontece? Eu foquei nessa técnica e até hoje é a minha favorita. Até hoje eu escrevo todos os dias no caderno da gratidão. Mas tem gente que não vai gostar dessa técnica. Vai gostar de outra técnica, né? Então, foca na técnica que você se sente mais confortável, tá? Porque todas as técnicas funcionam. Por que eu sei disso? Porque é a sua consciência que determina os resultados que você vai ter. Não adianta eu dizer pra você fazer uma técnica que você não se sente confortável em fazer. Porque a sua consciência vai bloquear o seu aprendizado. Então, procura aquilo que vai realmente se sentir, fluir melhor pra você. Que eu tenho certeza que vai funcionar, tá? Então, foca numa coisa de cada vez. Evite misturar os assuntos. Ai, ai, ai. São tantas coisas, né? Evite misturar os assuntos. Por exemplo, técnicas. Tem técnica pra tudo, gente. Quantas coisas na sua vida você quer realizar? Fazer diferente? Eu tinha várias. E até hoje ainda tenho, né? Mas aí eu percebi que, hum, técnica pro dinheiro. Eu fazia uma técnica. Outra técnica pro dinheiro eu fazia lá. Então, só praticar sem ter um objetivo, né? Querendo fazer, resolver tudo de uma vez só. Fica tudo embaralhado. Então, o que é que eu percebi? Me disseram, né? Eu entendi, eu ouvi dizer, através, né? Primeiro foi do professor Helio Couto. Que ele dizia muito isso. O povo só quer casa, carro, apartamento. Casa, carro, apartamento. Eu já disse pra eles. Ele fala até brabo, né? Eu já disse pra eles que, se eles focarem na fusão com a centelha, tudo se resolve. Foca na centelha que resolve. E aí eu fiquei assim, hum, então se isso resolve tudo, então é nisso que eu vou focar. Aí eu conheci as terriques dos Abraham. E aí, as terriques dos Abraham, né? Falava a mesma coisa com uma outra tipo de linguagem. Foca na conexão com o eu superior. E tudo será providenciado pra você. E aí eu me lembrei. Hum, a Bíblia fala isso, né? Buscai, em primeiro lugar, o reino dos céus e a sua justiça. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, no sermão do monte, Jesus fala. Olha os passarinhos, eles não semeiam nem colhem. Mas Deus não deixa eles morrerem de fome. Ele sabe até quando o pardal cai, né? Quando é o fim da vida de um pardal. Olha os lírios do campo. Eles se vestem com roupas mais finas que a do rei Salomão e tudo mais. Então, ele começa a falar. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Com o que é a vez de comer. Com o que é a vez de beber. O que é a vez de vestir. Onde é a vez de morar, né? Deixa cada dia providenciado pra você. E é exatamente isso que fala no livro de Mirdade. Que eu li pra vocês. Já li aqui no canal pra vocês. O livro de Mirdade. Que diz que confia que o caminho providenciará tudo o que você precisa. Então, eu foquei nisso. Eu disse, hum, então vou buscar a centelha. Acabou, eu passei um tempo assim. Acabou técnica de manifestar dinheiro. Técnica de manifestar isso ou aquilo. Coisas que eu queria em específico. Eu vou focar na centelha. Eu vou focar na minha conexão com a centelha. Com o meu eu superior. E pronto. Aí eu fiquei obcecada pela centelha divina. Eu fiquei focando todo o meu foco. Toda a minha energia. Todas as minhas buscas. Os livros que eu li eram sobre centelha. Sobre autoconhecimento. Sobre centelha, centelha, centelha. Eu superior. Deus em nós. Aí eu comecei a ler livro de Mirdade. Caibalion. E todos os livros que focavam em se conectar com a centelha divina. Aí foi isso que aconteceu. Eu consegui uma conexão muito forte. Me lembro do dia em que eu estava... Tinha acabado de acordar, né? E meu marido estava um pouco agoniado. Dizendo, amor, eu não sei como é que a gente vai fazer. Porque era questão financeira, né? A gente estava passando por uma mudança na vida muito grande nessa área. E realmente a gente não via a solução. Mas eu já estava estudando sobre a centelha. Eu tinha me comprometido de parar de ficar desesperada fazendo técnica para dinheiro. E fazer somente tudo aquilo que me conectava com a centelha. Que eu aprendi com a Esther do Zebra. Que era meditação todos os dias. Vibrar na gratidão. Fazer caderno da gratidão. Ler conteúdo sobre centelha divina. E eu estava fazendo a minha parte, né? E aí eu ouvi tão audível a voz da minha centelha dizendo Até 30 de abril já estará tudo resolvido. E aí eu pulei da cama porque foi tão audível essa voz. E eu disse, amor, até 30 de abril vai estar tudo resolvido. E aí ele riu, ele disse, a gente vai ganhar na loteria? Porque, né? 30 de abril, daqui quatro meses. Como é que vai estar tudo resolvido e tal e tal. E aí, gente. Depois de que eu ouvi essa voz. Eu fui e criei meu canal. Por uma inspiração que veio da centelha. Enquanto eu estava em estado de contemplação. Que é algo que eu ensino também na jornada. 21 dias para conexão com a centelha. Eu estava em estado de contemplação. Que era deitado na banheira. Deitada na banheira de espumas. Lá nos Estados Unidos. Banheira é uma coisa super, super simples. E super comum em todas as casas. E a minha era uma banheira simples. Então, eu gostava de me sentir em estado de contemplação. De apreciação. Porque nesse estado você está propício à conexão com a centelha. E veio uma inspiração. Levanta e grava um vídeo. Grava um vídeo. E aí eu levantei e gravei meu primeiro vídeo do canal. Inspirada pela centelha. E aí tudo começou a ser resolvido. E 4 de abril a gente já estava com o curso da jornada. A gente já estava indo bem, né? Muito bem. E tudo se resolveu realmente em abril. Exatamente como a centelha falou. Então assim, eu não estou dizendo para você que você vai focar na centelha. Mas eu sempre coloco aqui no meu canal. Esse é o foco. Buscar a centelha. Buscar a conexão com o todo em primeiro lugar. E a sua vida amorosa vai se resolver. A sua vida financeira vai se resolver. A sua vida familiar vai se resolver. Tudo absolutamente, tudo irá se encaixar na sua vida naturalmente quando você se alinha com o teu eu superior. Naturalmente virá prosperidade. Naturalmente virão pessoas. Naturalmente virá inspiração. Esse é o meu foco. O foco da minha vida é esse. E tem dado certo para mim. Mas se você quiser focar em outro, em outra técnica ou em outra coisa que vá trazer uma melhora para a sua vida, foca também. Mas essa é a minha dica para você que está aqui no meu canal. Foca numa coisa de cada vez. E aí se você quiser focar numa área da sua vida e depois foca na outra, depois foca na outra. Uma coisa de cada vez para não misturar. Então a quarta coisa é comece pequeno e não tente resolver os problemas grandes agora. Apenas comece pequeno, tá bom? Não tente resolver tudo de uma vez. Aí você conhece a lei da atração e você quer fazer o que? Ah, já vou manifestar a casa dos meus sonhos. Onde você mora? Né? E aí você imagina a mansão dos sonhos e tudo mais. Entendeu? Como você vai se frustrar. Porque você não tem energia suficiente para criar uma mansão ainda. Talvez não. Não agora, instantaneamente. Porque tudo é criado a partir da energia que a gente oferece. A riqueza é criada a partir da energia que a gente oferece. Né? A nossa vida é criada a partir da energia que a gente oferece. Não adianta a gente achar que vem do nada. Você precisa emanar energia. Né? A emanação de energia pessoal causa um desgaste pessoal na gente. Então, é claro que a gente se sente drenado, às vezes, cansado. Por isso que quando você faz uma técnica, por exemplo, técnicas de repetição. São técnicas de energia muito intensa. Porque você está repetindo o mantra. Repetindo, 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 repetindo. Você se desgasta. Você está emanando energia. São técnicas de energia muito intensa que você coloca de foco naquele objetivo a ser manifestado. Técnica de escrever várias vezes a mesma coisa. Entendeu? Então, tudo é criado a partir da nossa energia. Da energia que a gente oferece. Tudo é energia, tá? Então, existe uma troca no universo. Não adianta você querer criar uma coisa que você ainda não emanou a energia suficiente. Quando eu falo emanação de energia, não é só você repetir mantras, você escrever, você acreditar. É, em si, foco de energia. Dar energia, por exemplo, para eu manifestar aquilo que a centelha falou, que até 30 de abril já estaria resolvido. Eu precisei gravar muitos vídeos. Eu precisei ler muitos livros. Eu precisei estudar. Eu precisei criar um curso. Gravar as aulas do curso. Escrever um e-book, né? Gravar áudios. E eu lembro bem que quando eu gravei a jornada, ali a primeira vez, eu fiquei roca. Roca. Porque tinha muitas aulas, mais de 20 aulas. Hoje são mais de 30 aulas. E eu ainda tinha que fazer os áudios. Então, eu fiquei quase, eu fiquei roca mesmo. A minha voz estava debilitada de tanta energia que eu botei naquele projeto. Aí, claro, o resultado veio financeiro, que foi muito bom. Não só financeiro, como de reconhecimento, de crescimento do canal. Não foi sentada sem fazer absolutamente nada. Apenas repetindo o mantra que as coisas aconteceram. Eu fiz, sim, repetições de mantra. Eu fiz, sim, busca pela centelha, técnicas. Mas, as oportunidades foram aparecendo e eu fui agarrando. E fui fazendo minha parte. Então, tudo isso é energia que você está colocando no teu objetivo. E aí, você vai ter proporcional energia investida. Agora, se você só quer ganhar tudo de graça, não espere que você vai ganhar muita coisa. Você ganha equivalente à energia que você investe no universo. É assim que funciona. É a lei da vibração. A lei da compensação rítmica. Então, qual a outra coisa? Se você ficar focando em coisas grandes, você vai se desgastar. Porque você não tem ainda muita energia para oferecer. Você foca em coisa pequena. É por isso que eu ensinei aqui no canal a técnica da rosa. O exercício da rosa, que Neve Goddard ensina. Que você visualiza a rosa. Você vê a rosa imaginária, sua mão imaginária tocando na rosa. Sente a maciez das pétalas. O cheiro da rosa. E aí, você espera alguém te dar a rosa. A rosa aparecer. Pode aparecer em formato de uma foto. Dependendo de como foi a sua visualização. A sua intenção no momento. Pode aparecer uma foto. Alguém dizer assim. Olha, te mando uma rosa hoje por WhatsApp. Pode ser alguém te dando uma rosa de verdade na mão. Você indo a um local onde tem rosas e você vê a rosa. Borboleta azul é a mesma coisa. Esses exercícios simples, eles servem para treinar a gente. Começa pequeno e vai crescendo. Crescendo. Não queira manifestar um negócio gigante no começo. Você vai se iludir. Você pode se desgastar, tá? Então, vamos lá para a última coisa. O último passo que eu aconselho é escolha seus mentores favoritos, né? E nisso aí, se você achar que eu sou uma boa mentora aí para você, fique à vontade para ficar aqui no canal, para estudar e tal comigo. Mas escolha. Não fique desesperado consumindo tudo, sabe? Eu fiquei assim. Eu fiquei, eu tive essa fase. Porque é bom você conhecer tudo para você saber qual é o teu ponto de equilíbrio, né? Se você não se permitir também conhecer coisas novas, como você vai saber que tem outras coisas, né? Então, o que é que você faz? Você se permite primeiro conhecer vários canais, vários mentores e tudo mais. Quando eu falo mentores, não falo só aqui de YouTube, mas eu falo até mesmo de vida, autores, né? Como, por exemplo, o Neville Goddard. Ele é um mentor. Ele é, para mim, ele é o meu mentor, né? É um dos meus mentores. E eu percebi que os mentores que eu ia me identificando eram parecidos. Eles tinham falas muito semelhantes. Eles tinham objetivos semelhantes que eles ensinavam. Então, por exemplo, eu percebi que o Helicolto, ele foca muito em centelha, em você se conectar com o todo, fusão com o todo, fusão com a centelha. Aí eu encontrei a Esther Hicks, que fala o quê? Fusão com a centelha também. Eu superior, você se conecta com o seu eu superior, alinhamento com o eu superior, alinhamento vibracional com o todo, com o eu superior. E o Neville Goddard também, ele fala muito em eu superior, que a tua imaginação é o teu eu superior, você tá olhando através dele, é conexão com o eu sou. Encontrei Saint Germain, que eu gosto muito, que fala muito do poder do eu sou. Quem é o eu sou? É a centelha divina. É o eu superior em você, entendeu? Então, eu fui percebendo que todos os mentores que eu ia encontrando falavam da mesma coisa. E aí eu, hoje eu já sei, quando a pessoa foca nesse aspecto, me atrai, porque é o aspecto que mudou a minha vida, é o aspecto que realmente transformou a minha vida. Quando a pessoa foca em conexão com o eu superior, com a centelha divina, aí falou a minha língua, entendeu? E aí eu me identifiquei, gostei muito. E recentemente, né, pouco tempo atrás, eu encontrei o doutor Tom Campbell, né, que é o autor da trilogia My Big Toe, a minha grande teoria de tudo, que ele fala exatamente muito parecida com o livro Caibalion, que fala que existe uma unidade individuada de consciência. Essa unidade individuada de consciência, quem é? Centelha divina, eu superior. Então, aí eu gostei, foi, é uma linguagem científica, né, uma linguagem mais científica realmente, mas que fala a mesma coisa, a mesma verdade metafísica que o Neville Goddard, que a Esther Hicks, ainda tem mais um, Sete Fala, né, a Jenny Roberts, do livro Sete Fala, A Eterna Validade da Alma, que também fala do teu eu superior, de se conectar, de você transcender e tal, entendeu? Ah, gente, então escolha aquilo que vai tornar mais fácil a sua caminhada, aquilo que vai, é, ressoa melhor com você. Se você, ah, mas aí fica comparando, é um pior erro que tem, ficar comparando. Ah, não, porque fulano falou isso, a Mai falou diferente, não é assim que se faz Ho'oponopono, é do outro jeito que se faz, não é assim que se faz meditação, Mai, o fulano falou que a meditação é feita daquele jeito. Gente, todo mundo, todo mundo, toda técnica ensinada vai trazer resultado pra você, porque é a sua consciência que determina se você vai ter resultado ou não, se você acredita ou não, é isso que determina se uma técnica vai funcionar ou não, né, independente de qual for a técnica usada, de como que a pessoa ensina isso, o outro ensina diferente, que bom que existem infinitas possibilidades, que bom que existem pessoas ensinando a nossa autorresponsabilidade, a lei da atração, né, a centelha divina com nomes diferentes, ensinando como eu sou, eu sou dentro de nós, eu superior em nós, enfim, ensina sobre autoconfiança, que no lugar de falar a centelha divina, diz, confia em você mesmo, confia na autoconfiança e tudo mais, isso é, quem é você mesmo? A centelha divina, a tua verdadeira identidade, né, então que bom que tem tantos mentores, tantos professores ensinando em linguagens diferentes, porque nem todo mundo vai se encaixar numa mesma linguagem, né, não é isso mesmo? Então, é, essa minha dica pra vocês, tá, vamos só recapitular aqui, né, aprenda e pratique imediatamente, aprendeu, praticou, aprendeu, praticou. Foca em uma coisa de cada vez, não tenta resolver a vida inteira, todos os problemas da sua vida, eu, como dei meu exemplo, foquei em me conectar com a centelha, porque eu entendi que se eu me conectasse com a centelha, tudo seria resolvido, mas você pode se conectar com, né, um assunto prosperidade, não, eu quero me focar só em assunto prosperidade, não quero me focar em me conectar com a centelha, não quero me conectar com a prosperidade, não tem problema, seu centelha vai te ajudar da mesma forma, vai aparecer pra você como se fosse a deusa da prosperidade, mas vai desconectar com você também, tá? O que você, você que vai decidir, o que que é prioridade na sua vida? Foca em uma coisa de cada vez. Evite misturar os assuntos, como eu falei, misturar assunto fica complicado. Comece pequeno e vai crescendo. Faz teste com a lei da atração? Faz teste, eu já falei como foi meu primeiro teste, que foi com uma saia plissada rosa, que eu fiquei duas semanas segurando a saia e só apareceu pra mim quando eu soltei, né? E eu fiquei tão feliz de ver a saia na vitrine da C&A, depois que eu já tinha soltado, né? Subi a escada do shopping e dei de cara com uma manequim com a saia plissada rosa que eu tinha visualizado. Então, começa pequeno e você vai adquirindo autoconfiança pra você, né? Ter sonhos maiores aí. Escolha mentores favoritos, né? Escolha alguns mentores favoritos e vai estudando com eles, se identificando com eles. Você pode até, de certa forma, canalizar esses mentores, né? Como que você faz? Por exemplo, eu amo muito, 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 muito a Esther Hicks do Zebraham, né? Porque, nossa, me ajudou demais. Todo dia eu ouço a Esther Hicks, a voz dela, né? O Zebraham na voz dela. E eu tô escovando o dente, a Esther Hicks tá lá, falando, né? Eu tô tomando banho e a Esther Hicks tá lá, falando. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho esse contato com ela assistindo, ouvindo as palestras dela em inglês. E eu tenho também, faço a mesma coisa com o Neville Goddard, que eu gosto muito. Não tô falando muito dele no canal agora, né? Mas é um grande mestre que eu amo muito. E no escritório onde eu trabalho, fica eu e meu marido na mesa, cada um num cantinho, tem uma gradezinha onde a gente pendura fotos, pendura lembretes. E lá tem foto, uma foto da Esther e uma foto do Neville Goddard. Eu coloco lá. Pra idolatrar eles? Não. Pra canalizar a energia deles. Pra me conectar com a energia deles. Pra eu me sentir próxima deles. Né? Não porque eles são deuses. Mas porque eu quero a energia que inspira eles, que inspirou eles, me inspirando também. Né? Então, eu olho e eu sinto. Nossa, tá ali. Né? Eu canalizo a energia dos meus mestres ali, né? Então, é só um exemplo. Você pode consumir o material, ler os livros. De repente, ter uma pequena foto como eu faço. Eu faço com foto. Tem gente que não gosta. Mas eu faço com foto. Tá lá a fotinho do Neville e a fotinho da Esther Hicks. Que eu gosto demais. Né? Você pode botar numa caixinha fotos dos seus mentores favoritos. E você começar a canalizar a energia deles, né? Se conectando com aquela foto. Mas tem vários mentores que eu gosto muito. Que eu aprendi muito. Que eu leio os livros. Mas tem aqueles favoritos. Que eu tenho até foto pendurada no meu escritório. Tá? Então, é isso. Aproveitando, né? Eu gostaria de pedir a sua participação. Aqui embaixo nos comentários. Pra você falar. Quais são os mentores que inspiram você? Pode falar o nome. Não tem problema. Não existe competição aqui. Tá bom? No meu canal. Não existe competição. Coloca aí. Porque eu admiro muita gente aí. Que eu nem falei. Né? Eu não falei aqui. Mas eu admiro muita gente. Né? De vários assuntos. Eu tenho pessoas que eu admiro. Mas eu expliquei pra vocês. Dos meus mentores. Que realmente conduzem a minha vida. Assim, né? Então, coloca aqui. Quais são os mentores que inspiram você? Quais são as pessoas que te deixam mais motivado? Motivada. Inspirada. A avançar na vida. Pode colocar o nome aqui. Do que você gosta. Pode ser um autor. Pode ser um produtor de conteúdo aqui do YouTube também. Deixa aqui embaixo. Quais são as suas fontes de inspiração. Tá? Pra gente ver como tá o nosso grau aí de conexão. Um grande beijo, queridas centelhas divinas. Até mais.